Vida em um plano mais alto por Ruth Paxson Segundo volume capítulo 3 Cristo nosso cabeça Surge uma nova criação Atravessar a ponte de Deus para a salvação Começa com a justificação do crente Mas não termina aí Pois a justificação em seus dois aspectos Trata largamente com o nosso passado E nos leva somente até a fronteira para a nova esfera Ela nos dá uma nova posição diante de Deus Mas não nos equipa para viver em um estado adequado à nossa posição Ela pavimenta o caminho para nós na presença de um Deus santo Mas não pode nos fazer santos Ela abre a porta para o estabelecimento de uma nova ordem em Cristo Mas precisa de regeneração para prover o certificado de membro nessa ordem Justificação e regeneração são simultâneos na experiência Observemos portanto o Cristo ressurreto Cabeça de uma nova ordem Em Cristo crucificado Deus deu fim à velha criação e tudo o que pertencia a ela Em Cristo ressuscitado Ele deu início a uma nova criação Por meio da sua ressurreição Cristo Jesus se tornou cabeça de uma nova ordem de seres Os quais são tão celestiais e santos Tão puros e perfeitos quanto Ele é O progenitor da nova raça de homens redimidos Cuja glória final pela graça será a completa conformidade à sua imagem Porquanto aos que de antemão conheceu Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho Afim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos Assim lemos em Romanos capítulo 8 versículo 29 Porém a vida na nova ordem Requer um equipamento totalmente novo Que as escrituras descrevem claramente Consideremos portanto a implantação de uma nova vida A primeira necessidade para a comunhão com Deus vivo é vida O primeiro requerimento para a união com o divino cabeça é a vida divina Para viver na esfera do espírito alguém precisa ter vida espiritual Para pertencer à nova ordem alguém precisa ter o mesmo tipo de vida do cabeça da ordem Contudo o homem natural está sem Cristo Portanto ele está sem vida Pela natureza todo pecador em Adão Seja pobre ou rico Letrado ou iletrado Moral ou imoral Religioso ou irreligioso É espiritualmente morto Toda criança nascida neste mundo Qualquer que seja seu parentesco ou posição na sociedade Entra nele inteiramente destituída da vida divina de Deus A necessidade primária então para se filiar à nova ordem Para a cidadania do novo reino Para a filiação na nova família É a vida que amolda a pessoa para seus novos relacionamentos e meio ambiente Para ser parente de Deus Tanto como um filho na sua família Ou como um súdito em seu reino É necessário tomar posse da sua vida eterna Divina e espiritual Todavia Como poderia um homem morto tornar-se possuidor dessa vida? A resposta a esta questão muito importante Nosso Senhor mesmo deu na sua conversação com Nicodemus Registrada no terceiro capítulo do Evangelho de João Nicodemus era um dos fariseus Seu temor dos seus correligionários era tão grande Ainda que seu desejo fosse tão insistente Por alguma coisa que o Senhor Jesus possuía Que foi até ele debaixo da cobertura da noite Como um principal dos judeus Também ocupava uma posição influente Mas ainda assim Apesar dos seus privilégios religiosos Seu coração estava insatisfeito E almejava algo que o farisaísmo era incapaz de lhe dar Sem dúvida Nicodemus foi até o Senhor Jesus movido por um profundo senso de necessidade Para quem então ele foi? A resposta a esta pergunta é importante Sob a luz do que Cristo Jesus lhe deu Isto também pode ajudar alguns leitores a interpretar Sua própria necessidade principal De entender o método correto de acesso ao único Que está apto para satisfazê-lo Não nos é informado diretamente por que ele foi Mas João capítulo 3 versículo 2 Nos dá uma sugestão Nicodemus era um professor Mas talvez tenha reconhecido nos ensinamentos de Jesus Uma autoridade e atratividade que faltava nos seus ensinamentos Ele era um grande líder religioso E ainda assim não tinha tal poder milagroso como tinha Jesus Ele era um principal entre os judeus E Jesus era apenas um humilde pregador itinerante E mesmo assim Deus não estava com ele como estava com Jesus Teria Nicodemus ido buscar luz Sobre o segredo de tal sabedoria e poder Os quais possivelmente Mesmo que por razões altruístas Almejava possuir Teria ele ido como mestre A um grande mestre Para ser meramente ensinado Como um líder A um grande líder Para ser simplesmente liderado Teria ele que professava Ser um médico da enfermidade Da alma de outros Falhado em diagnosticar corretamente a si mesmo Se assim é Existem muitos hoje em posição similar Que tem cometido o mesmo erro A conversação que segue Mostra que o grande médico Imediatamente foi ao centro do problema de Nicodemus Ele que sabia o que era o homem Diagnosticou o seu caso corretamente E viu uma necessidade Muito profunda E mais imperativa Do que aquela que Nicodemus mesmo Estava consciente Nicodemus foi por luz Mas ele precisava de vida E a luz que ele queria Só poderia vir da vida Que ele precisava A vida estava nele E a vida era a luz dos homens Assim lemos em João Capítulo 1 Versículo 4 Nicodemus queria sabedoria divina E poder espiritual E estes são os frutos Da vida divina e espiritual Nicodemus foi aquele que disse Eu sou a luz do mundo Para receber luz Mas não tinha ido Para aquele que disse Eu sou a vida Para receber vida Nicodemus foi apenas Como um mestre A um mestre Para ser ensinado O Senhor Jesus Viu que ele precisava Ir como um pecador A um salvador Para ser salvo Então em sua resposta Ele não satisfez O desejo Mas a necessidade De Nicodemus Ele foi ao cerne Tocou o âmago Da sua necessidade A isto respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Se alguém Não nascer De novo Não pode Ver o reino De Deus Assim lemos em João Capítulo 3 Verso 3 A prova De que o Senhor Estava certo Em seu diagnóstico E que Nicodemus Era destruído De vida De Deus É plenamente Visto Em sua total Falta De compreensão Espiritual Das palavras Do mestre Ele não tinha A mais Tênue Ideia Do significado Das palavras Nascer De novo Como sua Perplexa Pergunta Jesus Revelou Perguntou-lhe Nicodemus Como pode Um homem Nascer Sendo velho Pode Porventura Voltar Ao ventre Materno E nascer Segunda vez Assim lemos Em João Capítulo 3 Versículo 4 Como Nicodemus Poderia ter Pensado Que um homem Ganharia Num segundo Nascimento Físico Aquilo que ele Não tinha Recebido Por meio Do primeiro Que herança Adicional Poderia ser Dada a ele Pelos mesmos Pais Em um Segundo Nascimento Na verdade A pergunta Que ele Fez Revelou Sua Necessidade De luz Mas da luz Espiritual Que é o Produto Da vida Espiritual Nicodemus Era cego Porque estava Morto O que Nicodemus Não sabia Mas que Cristo sabia Era que ele Ainda estava Na esfera Da morte Fora do reino E da família De Deus E vivendo No plano Da vida Do homem Natural Consequentemente Nicodemus Não sabia Que nada Do que tinha Pela carne Poderia ser Colocado Em sua conta No reino Espiritual Que a posição Possessão E privilégios Dos quais ele Se orgulhava Na esfera Natural Eram como Moedas Falsificadas Na esfera Espiritual Nicodemus Não compreendeu Que nada Que ele Pudesse ter Recebido Por meio De mil Nascimentos Físicos Poderia Torná-lo Elegível Para cidadão No reino De Deus Ou para Filiação Na família De Deus Todo O propósito Da conversação De Jesus Era para Mostrar a Nicodemus Que ele era Um estrangeiro E que a cidadania Do reino De Deus Requeria Naturalização Mediante A regeneração É algo Maravilhoso Que a interrogação Perplexa Tenha vindo Do seu coração Como pode Suceder isso? Ele não era Um judeu De nascimento Portanto Não tinha Nascido No reino De Deus Ele não Tinha Escrupulosa E meticulosamente Observado Toda ordenança E cerimônia E cumprido Todos os Deveres Religiosos Portanto Não tinha Merecido Seu lugar No reino De Deus Pelas Boas Obras Ele não Era um Dos fariseus Até mesmo Um principal Dos judeus Portanto Não era Elegível Para cidadão Do reino De Deus Por sua Religião Nicodemus Era tudo aquilo Que ele reivindicava Ser pelo Nascimento Pelas boas Obras E pela Religião Mas mesmo Assim Jesus disse-lhe Que nenhuma Dessas coisas Em si mesmas Ou todas Elas juntas Serviriam Como documentos De naturalização No reino De Deus Uma coisa Era absolutamente Essencial Em um reino Construído Sobre o Sobrenatural E isso Era a Vida Sobrenatural Sem ela Ninguém Seja qual fosse Sua origem Privilégios Ou posição Poderia se Qualificar Para entrar Vendo a Perplexidade Da mente De Nicodemus E entendendo A fome Do seu coração Jesus repetiu E amplificou Suas palavras Sobre a Absoluta Necessidade Do novo Nascimento Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Quem não nascer Da água E do espírito Não pode Entrar No reino De Deus Não te Admires De eu te dizer Importa-vos Nascer De novo Conforme Lemos em João Capítulo 3 Versículos 5 e 7 Será que Você está Como Nicodemus Confiante No seu Parentesco Divino Suas Boas Obras Sua Moralidade Exemplar Sua Herança Religiosa Para entrar No reino De Deus Se estiver Não prestou Atenção Nas palavras Que Jesus Disse A Nicodemus Pois Ele As está Falando Para você Também A Absoluta Necessidade Do novo Nascimento Como requisito Para entrar No reino De Deus Não poderia Ter sido Expresso Em palavras Mais Enfáticas Do que As que O Senhor Usa Aqui Se você Percorrer Sua conversação Nos evangelhos Notará Que ele Nunca Emprega O uso Das palavras Em verdade Em verdade Exceto Quando ensina Algo De suprema Importância Em João Capítulo 3 Versículos 5 e 7 Ele usa Três Enfáticas Palavras Quem Não Não Pode E Importa Vos O Senhor Do reino Está declarando O primeiro E fundamental Requisito Da vida Do reino Quando diz Importa Vos Não importa Quem você Seja Importa Vos Nascer De novo Não há Exceções Para esta Lei No campo Espiritual Se Alguém Pudesse Ter Esperado Por isenção Desse Requisito Nicodemus Teria sido Este homem Ainda Assim Seu elevado Caráter Moral Sua vida Honesta E justa Seu credo Ortodoxo Religioso Sua posição Social Influente Sua qualidade De membro Do sinédrio Seu desempenho Fiel Nos deveres Religiosos E seu conhecimento De Jesus Como um grande Mestre E um bom Homem Foram Insuficientes Para ganhar Entrada No reino De Deus Jesus Cristo Que vê o homem Do ponto de vista Celestial Disse a Nicodemus Que ele Certamente Não poderia Ver Nem entrar No reino Celestial A não ser Que o milagre Divino Do novo Nascimento Fosse operado Em seu espírito Ponderemos Acerca Da implantação De uma nova Natureza Jesus Expressou A Nicodemus A necessidade Imperiosa E inflexível Do novo Nascimento Para a implantação Da nova Vida Mas Jesus Fez uma Arbitrariedade Talvez Até uma Demanda Irracional Ou Ele determinou Uma lei Do reino Espiritual A qual Reconhecidamente É tão Razoável Quanto Uma lei Que governa O reino Material No reino Físico Reconhecemos Duas leis Que operam Sempre E em Todo lugar A vida Física É o resultado Do nascimento Físico E o que é Nascido Compartilha Do É Semelhante Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, conforme João capítulo 3, versículos 6 e 7. Nesses versículos, Jesus estabeleceu com intencional consciência e clareza quatro verdades profundas. Primeiro, existem duas esferas distintas nas quais o homem vive. Segundo, a entrada para ambas as esferas é pelo nascimento. Terceiro, carne gera carne e espírito gera espírito. Quarto, quem desejar passar da esfera da carne para a esfera do espírito, só pode fazê-lo mediante um segundo nascimento. Nicodemus cobiçou para si mesmo algo que Jesus possuía. Aquilo que Nicodemus cobiçou era algo espiritual. Isso pertencia somente àqueles que vivem na esfera espiritual. Somente poderia ser concedido àqueles que possuíssem a natureza espiritual. Contudo, Nicodemus estava vivendo na esfera da carne. Sem dúvida, ele estava vivendo à altura do melhor que conhecia naquela esfera. De fato, ele foi a Jesus para saber como viver uma vida ainda melhor e mais útil naquela mesma esfera. Não seria razoável e mesmo louvável desejar isso e não poderia ser concedido. Novamente, Jesus vai ao verdadeiro centro da dificuldade e mostra a absoluta impossibilidade de fazer a carne se tornar espiritual. Aquele que é nascido da carne é carne e nunca pode ser outra coisa a mais. Ela pode ser carne educada, carne culta, carne viajada, carne moral e até carne religiosa. Mas ainda é carne. Até mesmo Deus não tenta fazer da carne alguma coisa, senão carne. Ele nos diz em sua palavra. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Assim lemos em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. A carne é avessa a Deus e afronta a Deus. Ela é irreconciliavelmente hostil a Deus. Porque a carne é o que é, isto é imutável e incorrigível. Por isso, Deus não tenta nem repará-la da ruína, nem reconciliar a inimizade da velha, corrompida, poluída, rebelde, ilegal natureza. Mesmo quando ela está vestida exteriormente, das belas vestes, da cordialidade, amabilidade, bondade, generosidade, cortesia e gentileza, ainda assim é avessa a Deus e afronta a Deus. Como Deus poderia permitir que alguém que tenha somente a velha natureza da carne entrasse em sua família como um filho ou em seu reino como cidadão? Como alguém poderia obedecer as leis de um reino espiritual apenas com uma natureza carnal? Como uma natureza corrupta, manchada, que ama o pecado e odeia a santidade, poderia tornar um homem santo? Sobre que base Deus construiria para conformar o homem natural à imagem do seu filho? Ou que gozo o céu ofereceria para uma alma não regenerada? Se na terra estes vivem na carne e não encontram prazer na companhia e conversação daqueles que vivem no espírito, seguramente isso seria ainda mais verdade no céu. As atividades e prazeres, os desejos e as obras do homem natural, são a exata antítese daquelas do homem espiritual. Se Nicodemus tivesse de possuir e desfrutar das coisas espirituais, as quais seu coração desejava, ele precisaria ter uma natureza espiritual. O que é nascido da carne é carne. A velha natureza carnal equipa alguém para viver na esfera da carne e em nenhum outro lugar. Por esta razão, Jesus não deu a Nicodemus nenhuma esperança para o desejo e necessidade do seu coração serem satisfeitos e saciados por meio de alguma mudança repentina ou gradual em sua natureza. Jesus não fez nenhuma proposta para revigorar ou reforçar a velha natureza pela adição dos dons espirituais e graças ou pela subtração das más tendências e práticas. Jesus não colocará um remendo novo em uma roupa velha. Ele mostrou, inequivocamente, que não há processo, até mesmo na alquimia divina, pela qual o metal ordinário da carne pode ser transformado em ouro fino do espírito. A carne não pode ser melhorada, mudada ou utilizada por Deus. Não há nada nela que Deus possa aceitar. Então, o que Deus propôs fazer para equipar um crédulo pecador arrependido para ser membro da nova ordem dos homens celestialmente santos? Ele propôs dotá-lo com uma nova natureza que o prepara para a cidadania em seu reino e para a filiação em sua família. Ele propôs conceder-lhe sua própria natureza divina, a qual frutificará em uma vida sobrenatural. Para viver a vida de Deus, alguém deve ter a natureza de Deus. Portanto, pelo novo nascimento, Deus planta sua própria semente no espírito do homem para morar ali, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Assim lemos em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Em 1 João, capítulo 3, versículo 9, encontramos O crente em Cristo Jesus torna-se um possuidor de algo que nunca possuiu antes, a natureza do próprio Deus. A vida eterna do Deus não criado está implantada na parte mais íntima da sua personalidade humana e todo o seu ser pulsa com a energia divina da nova vida. O novo nascimento é a comunicação de uma nova natureza, intelectual, emocional e volitiva, que produz no homem uma vida totalmente nova e o ajusta para viver em uma esfera totalmente nova. Na luz da conversação do Senhor Jesus com Nicodemus, há um fato evidente de que Deus não pode aceitar nenhum substituto para o novo nascimento. Reformação não pode substituir a regeneração. Se Deus não faz nenhuma tentativa para reformar o homem velho, seguramente ele não pode aceitar qualquer fragmento de melhoria que o homem possa efetuar. Reformação é obra puramente do homem. Ela mantém a carne como ela é, pois é a tentativa humana de melhorar a si mesmo. Reformação pode melhorar o caráter da carne pela repressão de certos maus hábitos, mas não pode alterar carne para espírito. Reformação pode fazer o homem um tanto mais gentil, generoso, cortês, mas não pode torná-lo santo. E sem santidade ninguém poderá ver a Deus. Reformação pode ajudar o homem a melhorar as condições da sua vida no plano natural. Mas isso não pode satisfazer o requisito de Deus para uma vida totalmente nova no plano espiritual. Respeitabilidade não pode substituir a regeneração. Muitas pessoas estão se iludindo por pensarem que seu caráter e conduta se conformam a moral padrão da melhor sociedade. Isto é um passaporte suficiente para um companheirismo com um Deus todo santo. Porém os padrões de Deus estão muito acima dos homens, como os céus estão acima da terra. Religião não pode substituir a regeneração. Nicodemus era um ardente e ativo religioso, mas não era um filho de Deus, nem um cidadão no reino de Deus. Sobre o batente da porta do reino de Deus, ninguém jamais verá escrito. Entrada garantida para aqueles que foram batizados, que foram meticulosos no serviço da igreja, que participaram da santa comunhão, que leram as escrituras e oraram, que deram seus dízimos. Na sua santa palavra, Deus já escreveu estas palavras solenes e irrevogáveis sobre aquele batente. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O próprio Jesus, o justo juiz, tranca a porta do céu para o não regenerado. Nela nunca, jamais, penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a vomitação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Pensemos acerca do Espírito Santo como o autor da nova vida. Mas Nicodemus se maravilhou com o que o Senhor disse, e pôde somente perguntar, como pode suceder isso? Nicodemus, como muitos outros hoje, tem ideias preconcebidas e prejudicadas que lhe dificultaram não só entender, como também aceitar a simplicidade divina do plano de Deus para a salvação. Ele descendia da mais alta erudição rabínica e religião tradicional e aprendeu o alfabeto do Evangelho na escola de Cristo. Por isso, também poderia ser a coisa mais humilhante para este proeminente líder dos círculos religiosos, o qual deveria supostamente ensinar outros a respeito do reino, admitir que ele mesmo não poderia entrar no reino, a menos que, como pecador, fosse a um salvador confessando sua necessidade de uma nova natureza. Porém, o Senhor Jesus faz um esforço infinito para lançar luz na obscurecida mente de Nicodemus, porque ele sabe que está tratando com uma alma faminta. Então ele lhe disse o como do novo nascimento. Em João capítulo 3, versículo 8, lemos O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E no versículo 6, nos é dito O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tanto na justificação como na regeneração, Deus toma a iniciativa e faz a obra. Pela graça sois salvos. O homem espiritual é nascido do Espírito. O novo nascimento é uma obra somente de Deus. É nascer do alto. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Assim lemos em 1 João capítulo 3, versículo 9. Em João capítulo 1, versos 12 e 13, nos é dito Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram não do sangue. Regeneração não tem conexão com a descendência natural. Recentemente perguntei a um cavalheiro se ele era um cristão e instantaneamente respondeu, certamente eu nasci um cristão. Tive uma amiga que teve muita certeza de que seu primeiro bebê nasceu cristão, mas agora ela veio a ter mais certeza de que nenhum dos sete poderia ter nascido cristão. Deus diz claramente que a vida divina, eterna e espiritual não passa de pai para filho, mas é implantada por Deus, o Espírito Santo, diretamente no espírito do homem. Salvação não corre no sangue. Vida eterna não é uma herança de pais piedosos, mas é um presente de Deus em Cristo, seu Filho. Nasceram nem da vontade da carne. Regeneração não tem conexão com a avolição natural. A vontade da carne é hostil a Deus e abandonada a si mesma, ela nunca se moveria em direção às coisas de Deus. Cristo disse àqueles que se opuseram a Ele, não quereis vir a mim para ter desvida. A vontade própria não se abdicará em favor de Deus, mas mesmo que ela escolha fazê-lo, é completamente fraca, como é dito em Romanos capítulo 5, verso 6. Fazer uma resolução por Deus quando o coração é tocado por um apelo emocional ou a virada de uma nova página no dia do aniversário ou no começo do ano ou a firme determinação de separar a si mesmo de uma prática má, não é regeneração. A não ser que a graça tome a iniciativa e que o Espírito Santo opere na vontade do homem, Ele nunca desejará uma nova natureza ou estará apto para obtê-la. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, conforme está escrito em Romanos capítulo 9, verso 16. Nasceram nem da vontade do homem. Regeneração não tem conexão com parentescos. Deus usa a fidelidade na pregação e no ensinamento da sua palavra pelo pastor e pelo professor da escola dominical, as orações dos pais e amigos crentes, a exortação severa, as admoestações e súplicas de pessoas obreiras para mostrar a outros sua necessidade de um salvador e para ensinar-lhe o caminho da salvação. Mas nenhum esforço deles pode gerar em outro a vida divina e sobrenatural de Deus. Nenhuma ordenança ou ritual, não obstante sagrados e santos, administrados pelo sacerdote ou pregador, tem poder de gerar vida. Nasceram, mas de Deus. Regeneração é exclusivamente obra de Deus. Está patente que nenhuma pessoa pode dar a vida de Deus para outra, se não o próprio Deus. Para se tornar filho de Deus, alguém precisa receber de Deus a vida de Deus. Deus, o Espírito Santo, é o único autor da vida que ele implanta no pecador por um ato criativo. A primeira devastação do pecado foi feita no Espírito humano. Então aí é onde o Espírito Santo começa a sua obra de regeneração. No Espírito humano do crente é implantada a vida de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Assim lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 1. E no verso 5 está, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Neste espírito humano renovado, o Espírito Santo vem habitar. Aí ele operará para tornar a vida implantada uma realidade viva. Então o crente será transformado na imagem de Cristo, de glória em glória. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos, e os observeis. Assim lemos em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, encontramos Na regeneração, o Espírito Santo usa um instrumento divino ou humano. O instrumento divino é a palavra de Deus. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Conforme nos diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Em Tiago, capítulo 1, verso 18, lemos Pois, segundo seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Para colocar a palavra de Deus nas mãos daqueles que não nasceram de novo, ou para revelar sua verdade a eles, Deus usa instrumentos humanos. Porque ainda que tivésseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Assim, lemos em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. E também, meus filhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, que lemos em Gálatas, capítulo 4, verso 19. Atentemos à cruz, o lugar do nascimento espiritual. O Senhor Jesus falou a Nicodemus sobre a necessidade, a natureza e o autor do novo nascimento. Mas ele ainda perguntou, como pode suceder isto? Seria uma pergunta pessoal? Nicodemus queria saber como um milagre, como a regeneração poderia ser produzido nele mesmo, ainda que não desejasse admitir a sua necessidade? Quer isso seja verdade ou não, Jesus usou as escrituras, com as quais este mestre em Israel estava muito familiarizado, para dizer-lhe como poderia nascer de novo. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Assim lemos em João, capítulo 3, versículo 14 e 15. O incidente do Antigo Testamento é muito bem conhecido para todo judeu. Os israelitas estavam murmurando contra Deus e Moisés. O Senhor enviou serpentes ardentes no meio do povo, que foi picado por elas, e um grande número deles foi morto. Moisés orou pela libertação deles, e o Senhor lhe disse para fazer uma serpente de bronze e pô-la sobre uma vara para que todo aquele que fosse picado, quando olhasse para ela, vivesse. A serpente do pecado tem colocado seu veneno mortal em todo descendente de Adão. Mas Deus levantou seu Filho, feita em semelhança da carne do pecado, na cruz, onde matou o pecado, e todos os seus efeitos mortais pelo sacrifício de si mesmo. Um olhar crédulo em direção da serpente significava vida para o israelita afetado pela morte. Um olhar crédulo para o crucificado significa vida para alguém morto em delitos e pecados. A cruz de Cristo nos revela o Filho de Deus, morto como nosso Salvador. Olhamos para Ele em fé, e o Espírito Santo implanta em nós a vida de Deus, comunica-nos a natureza de Deus, e nascemos de novo. A cruz de Jesus Cristo é o lugar do nascimento espiritual do crente. Na cruz de Cristo, pelo novo nascimento, o pecador deixa a família de Satanás e se torna um filho e herdeiro na família de Deus. No novo nascimento, efetua uma reversão radical no seu parentesco filial. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Acelemos em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão, conforme 1 João capítulo 3, versículo 8 ao 10. Romanos capítulo 8, versículo 16 ao 17 está escrito O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Assim lemos em Romanos capítulo 8, versos 16 e 17 Na cruz de Cristo, pelo novo nascimento, o rebelde, o estrangeiro, o proscrito, tornam-se cidadãos no reino de Deus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Assim lemos em Filipenses capítulo 3, versículo 20 Vejamos o Surge uma nova criação O novo nascimento dá direito ao crente de ser membro de uma nova ordem de seres dos quais Cristo é o cabeça. Pela implantação da vida divina e da comunicação da natureza divina do crente, um ser completamente novo é formado. O homem em Cristo é uma nova criação E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas já passaram Eis que se fizeram novas Conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 Em Gálatas capítulo 6, verso 15, nos é dito Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão Mas o ser nova criatura Nesta nova criação, tudo deve compartilhar Do caráter da nova natureza, que é o seu manancial Portanto, as coisas velhas devem passar Os membros de uma nova ordem têm uma nova ambição Que é serem inteiramente agradáveis ao Senhor, seu cabeça Conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 Ser como Cristo é sua suprema ambição Para chegar a isso estão desejosos de considerarem todas as coisas pertencentes à velha vida como perda Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo Sim, deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refugio para ganhar a Cristo Lemos assim em Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8 Os membros de uma nova ordem têm novas afeições O objeto das suas afeições mudou do eu para Cristo O Espírito Santo fez o Senhor Jesus tão atrativo e tão suficiente Que podem dizer de coração Tu, ó Cristo, és tudo o que quero Mais do que tudo encontro em ti O amor de Cristo os constrange a viverem para Deus Em vez de para si mesmos E a amarem a Deus com todo entendimento, coração, força e alma Pois o amor de Cristo nos constrange Jogando a nós isto Um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Assim lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15 Respondeu-lhe Jesus Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração De toda tua alma e de todo teu entendimento Que lemos em Mateus capítulo 22, versículo 37 Amar a Deus dessa maneira Com todas as faculdades de todo ser Significa amar as coisas que ele ama E odiar as coisas que ele odeia O poder exclusivo dessa nova afeição Remove as coisas velhas que ofendem e desagradam a ele As coisas que não são para sua honra e glória O poder criativo da nova afeição Produz em nós amor pelas coisas que ele mais tem cuidado Sua palavra, sua casa, seu povo, seu dia, seu reino Amar o Pai inclui amar todos os seus filhos O amor do cabeça na nova ordem constrange todo membro a amar os outros membros Amar nossos irmãos e irmãs em Cristo É uma prova do nosso próprio renascimento Nós sabemos que já passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos Aquele que não ama permanece na morte Assim está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 14 A nova ordem demanda um novo padrão de vida A autoexaltação era a norma da velha vida O pecado era menos pecaminoso do que na realidade é E a santidade era menos santa do que na realidade é Nesta nova criação há uma nova concepção do pecado Coisas que antes pareciam completamente certas Agora parecem completamente erradas Hábitos, redutos, práticas, atividades, prazeres, companhias, conversações, roupas Que eram harmoniosas e apropriadas na velha esfera Parecem totalmente fora de lugar na nova Suas presenças na nova esfera Arruinam sua harmonia e viciam sua atmosfera Depois de respirar o ar fresco e puro da mais elevada atitude O verdadeiro nascido de novo Encontra a atmosfera do plano natural Coberta de mundanismo, egoísmo e pecado Sufocante e repugnante O nascido de Deus não pode seguir pecando como outrora fazia Não pode continuar nas práticas que sabe serem contrárias à vontade e à palavra de Deus Ele tem agora uma concepção do pecado que o faz detestá-lo Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado Pois o que permanece nele é a divina semente Ora, esse não pode viver pecando Porque é nascido de Deus Acelemos em 1 João 3, verso 9 Na nova criação há também um novo padrão de medida Na velha vida o pecador se media por si mesmo ou por outros como ele mesmo No entanto, na nova ordem a vida vitoriosa, obediente e santa do filho encarnado Torna-se o padrão do crente para sua própria vida na terra E todo o seu viver é medido por esse padrão perfeito Os imutáveis e infalíveis ensinamentos e princípios de Cristo Agora são a regra pela qual ele vive e se alegra por ser livre Do despotismo da constante mudança de costumes e estilos da sociedade mundana A nova criação em Cristo tem um novo padrão de valores O tempo torna-se algo extremamente precioso E seu uso deve ser sagrado e devotadamente vigiado O dinheiro é investido com novo significado e poder Consagrado ao Senhor e usado em seu serviço Para que seja o recurso para salvar almas infinitamente preciosas No ponto de vista de Deus Homens e mulheres, meninos e meninas Tornam-se muito mais do que carne e sangue São vistos como Deus os vê Almas humanas perdidas no pecado Redimidas pelo sangue precioso do Filho de Deus E esperando serem salvas pela fé nele Em todas as coisas, Cristo Filho torna-se o exemplo do crente Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros Porque eu vos dei o exemplo Para que como eu vos fiz Façais vós também Assim lemos em João capítulo 13 Versículo 14 e 15 Por quanto para isto mesmo fostes chamados Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar Deixando-vos exemplo para seguir-des os seus passos Assim lemos em 1 Pedro capítulo 2 versículo 21 Mas precisamos continuar Pensamentos, sentimentos, motivos, ambições, aspirações, ações, afeições, propósitos e planos É o próprio Deus O novo nascimento é só um começo de uma nova vida É uma crise visando ao processo Um renascimento com a perspectiva de uma constante renovação Você, meu amigo, já nasceu de novo? Você é um membro da nova ordem? Você é uma nova criatura? Se não, você não deseja começar essa nova vida bem agora Por meio de um olhar crédulo para o crucificado? Mas por acaso você professou ter entrado para a família de Deus Pela fé em Jesus Cristo E está desanimado por causa de incontáveis coisas velhas Que ainda persistem na nova vida Seu caso seria o do remendo novo em uma roupa velha Um dia, nas ruas de Pequim Vi um antigo compatriota Ele usava uma roupa velha, desbotada e gasta Outrora ela tinha sido azul, mas não era mais Na frente, atrás da sua roupa velha Havia remendos novos, grandes De um azul brilhante Quando vi a roupa do antigo e inocente compatriota Eu ri alto Não pude evitar, pois parecia muito engraçado E por que eu ri? Os remendos estavam bem Eles eram grandes, novos, brilhantes e azuis E cobriam toda a roupa na frente e atrás Não havia nada com relação aos remendos Então por que eu ri? Vou dizer-lhe por quê Porque a roupa e os remendos não estavam em harmonia A roupa era velha, desbotada e gasta Os remendos eram novos, brilhantes e azuis A roupa e os remendos não pertenciam um ao outro Fico curiosa de saber Você tem realmente bons hábitos adicionados a uma velha vida de pecado e ego? Você é um cristão remendado? Um professor em vez de um professo? Ou as coisas velhas passaram e todas as coisas tornam-se novas Porque você de fato e verdade é uma nova criação em Cristo Amém